Hello galerinha aqui do YouTube Gente, tô de branco, olha só Eu vou mostrar meu look pra vocês Tô fazendo um vídeo aqui pro canal, no último segundo de 2022 Felipe, o que vocês acham? O Felipe tem que passar o ano de t-shirts? Ou ele tem que mudar de t-shirts? Coloca aqui nos comentários Mostra meu look pra eles Se as pessoas verem, a gente já vai ter passado o ano Ah, é verdade Mostra meu look, quero mostrar meu look Mostrando É minha loja, Coracine Mostra meu brinco Gostou? É isso, obrigado Agora eu vou conversar um pouquinho com eles Eu já volto Gente, tô passando aqui Tô sumida, já faz algum tempo Tem inscritas aqui do canal Que tá me cobrando Lá no Instagram Meire, cadê você? O que aconteceu? Tá sumida E era pra mim ter vindo antes fazer vídeo Mas foi tudo tão corrido Agora final de ano Com a loja nova E vem acontecendo muitas coisas esse ano Que eu não compartilhei com vocês Que eu quero vir compartilhar O ano de 2022 foi um ano totalmente atípico pra mim Porque eu vivi muita coisa Eu tô aqui em Caiobá Na praia Aqui em Caiobá, Paraná No apartamento do meu sogro E hoje eu tava na beira da praia E tava pensando Meu Deus, quanta coisa linda eu vivi esse ano Mas eu não consegui viver elas Eu não consegui aproveitar Eu não sei se vocês vão entender isso Mas esse ano pra mim Com o canal Com as lojas Com a responsabilidade da compra Com a responsabilidade de manter aqui o canal Com vídeos que vocês gostassem Com o Instagram Foi um ano muito desafiador pra mim Porque eu tive que abrir mão De muita coisa como influenciadora do Instagram Pra me dedicar ao YouTube Dedicar às lojas E chegou no final de ano Eu já tava exausta E com muita dor no coração Eu e o Cris demos uma parada nos vídeos Eu falei, olha, agora eu quero respirar um pouco Quero pensar um pouco E depois eu volto E eu tenho muita coisa a contar pra vocês Que eu não vim contar aqui Eu amei e não compartilhei com vocês Muito do que eu vivi em 2022 Muitas vezes eu vim trazer vídeo pra vocês Mas eu estava muito mal E eu tava sentindo que eu não tava mostrando A minha essência pra vocês Mas eu quero compartilhar Por que que eu cheguei No que eu tava E como eu estava Pra quem sabe, né Eu não posso ajudar Alguém que esteja passando Pela mesma coisa que eu passei Depressão Ansiedade Medo Foi as coisas que eu senti Esse 2022 Mas eu tenho um motivo Eu acho pra isso E eu quero vir compartilhar com vocês logo Mas hoje Eu não podia deixar de vir aqui E agradecer por tudo Desse ano de 2022 Eu consegui minha placa de 100 mil Graças a vocês Porque esse aqui é o tipo de vídeo, gente Que só assiste Quem é minha inscrita de verdade Quem gosta de mim Quem fica esperando por uma notificação dos meus vídeos Quem fica esperando por um vídeo meu Não é um vídeo que qualquer pessoa vai assistir Não tem um tema específico É realmente pra você que gosta de mim Esse vídeo aqui é pra agradecimento pra você que está aqui comigo Que fica aqui comigo Que assiste meus vídeos Que gosta de mim Que gosta da minha família Que gosta do Christian Então Minha eterna gratidão pela vida de vocês Obrigada O canal não morreu O canal não vai acabar Eu dei um tempo nesses dias Porque era muita coisa Eu era acostumada só com o Instagram Acostumada a fazer só as coisas ao vivo lá Vim pra cá Trazer esse conteúdo pra vocês Em outro formato Era totalmente novo pra mim A gente vai completar acho que dois ou três anos de canal Quero agradecer muito Muito, 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 muito Por tudo que eu já vivi O que eu aprendi aqui Mas eu sei que eu tenho muito a mais ainda pra aprender Tenho muito mais ainda pra trazer pra vocês Então não desistam de mim Tá? Não desistam do canal Meire Coracine E eu vou vir contar o que aconteceu comigo esse ano Mas hoje quero desejar pra vocês Feliz ano novo Muita saúde Muito amor Muita paz Muito dinheiro Pra cada um de vocês Tudo que eu desejo pra mim Eu desejo pra você Que tá assistindo esse vídeo Espero que em 2023 eu possa vir com tudo Pra interter vocês Pra ativar a fé de vocês Pra ajudar vocês de alguma maneira Tá? Boas festas Feliz ano novo Obrigada, obrigada, obrigada por tudo Eu amo vocês E sou grata a Deus pela vida de vocês Fique com Deus Obrigada, 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 eu tô aqui